O Pedro chamou, chegando lá em cima, colocou um no paraíso. No paraíso? Era como? As arpistas tocando a nona sinfonia de Beethoven, os anjinhos voando de nuvem a nuvem, lindo, pairavam no ar de tamanho, não é, sabe? Aí o São Pedro pergunta a ele, Sarney, onde você quer ficar? Aqui no céu ou descer para o inferno? São Pedro, não me leva a mal? Mas o inferno está melhor, eu vou descer para lá, eu quero um pouco de festa. Aí desceu. Quando chegou no inferno, Oliveira, Oliveira, o negócio era um breu só, era de um preto que não enxergava mais, era mais preto que eu, rapaz. O bicho estava lá num fumacê danado, pior que aquele carro da Dengue que passa para matar os pretos. Um fumacê terrível, rapaz, ninguém conseguia respirar lá, estava todo mundo toxicado. E os amigos do trabalho? Os amigos todos definhando, magro, que nem esse esfumador de crack que teve logo cedo, tudo mal, rapaz, do céu. Aí tudo com as roupas maltrapilha, já não tinha mais frac, já não tinha mais Jorge Armani, não existia mais nada dessa formosura. Aí ele chegou no seu capeta, qual é a capeta? Quinze dias atrás eu passei aqui, que estava uma maravilha. Como é que agora está desse jeito? Pô, Sarney, não leva a mão, é que a gente estava em campanha eleitoral, agora a gente voltou na realidade, tu já nos deu o nosso voto. Foi a morte do Sarney. Um sonho que todos brasileiros iam gostar, não sei o pessoal do Maranhão. O Maranhão não me atira em pedra, mas também é na areia. Mas vamos lá.